O vento está no fim de olhar para o vento Havia uns caminhos cheiros de penalti O único órfão adora em vão Seu coração podendo pão para aquela cidade Oh mãe, oh minha mãe É longa a noite lada Sei que eu não sou ninguém Que nem não tem mãe, não tem ai É longa a noite lada Sei que eu não sou ninguém Ai, não tem mãe, não tem nada A noite esperei, escolho o meu dólar Meu seteiro é tão cheio porque é o Natal A noite avança, busco abraçar Oh criança, sem esperança, pois ia chamar É longa a noite lada É longa noite lada É longa a 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 noite lada